Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam, com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala guys, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos trazer aqui a parte 2 do nosso Começando Bem, do Sekiro. E eu sei que por demorar uma semaninha, talvez aquela galera que assistiu a parte 1, muitos já devem ter até zerado o game. Mas enfim, se você não assistiu a parte 1, assiste lá se está começando agora. Mas esse vídeo também pode ser importante para você que já está na metade do jogo, ou pode até mais estar para frente. Porque a gente vai encontrar até alguns itens secretos que talvez tu possa ter perdido aí no meio do caminho. Existem itens aí que até eu só fui pegar lá para o final do game porque eu não tinha achado alguns caminhos secretos. Então vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, mas também vou dar dicas aí partindo de onde nós estávamos no último vídeo. Então antes da gente começar, deixa o seu like aqui rapidão, se inscreve no canal se você caiu agora de paraquedas e não é inscrito para comprar mais conteúdo, inclusive de Sekiro, e vambora falar aqui na nossa segunda parte do Começando Bem. Ok, depois que a gente matou o Guiobo desgramado lá no primeiro vídeo, agora a gente vai partir para algumas coisas, algumas coisas que a gente vai fazer antes da gente avançar. A primeira coisa é que ali perto, ali vai ter, você indo pelo caminho mesmo ali da arena, seguindo mais em frente, você vai ver uma escadaria, tá? Vai ter uma escadaria para você subir ali, e essa escadaria você vai encontrar duas coisas. Primeiro ali, fora da casinha, vai ter um NPC lá, tá? Eu recomendo ali você falar com esse NPC, porque ele vende uma semente de cabaça. Então junta um dinheirinho aí, farma um pouquinho de dinheiro, inclusive vou falar um pouquinho de uns farms aqui que você pode fazer, e compra a semente de cabaça, né, que você vai ter aí mais potinhos para você carregar a sua vida, que é muito importante, com toda certeza. Outra coisa que você vai fazer é indo ali na casinha, subindo na escada, você vai encontrar um NPC, que é o Tango, esse NPC ele vai te dar uma mini quest, que você tem que matar uns ratos, ele vai falar de uns tais de ratos lá, etc. Você vai precisar matar esses bichinhos. Na verdade, esses bichinhos aí, se encontra logo ali do lado, e inclusive eles são um método de farm para a gente, então você vai farmar neles também. Ele vai pedir para você matar eles, e eles ficam ali, bem perto da fogueira do Guiobo, depois que você matou, vendo esse caminho todo aí que eu fiz, inclusive no meu vídeo de farm eu mostrei isso aí, esse caminho todo aí você vai ver três pequenos anõezinhos. Você mata o primeiro que está ali atrás da árvore, vai ali e mata ele no stealth mesmo, e os dois ali da frente você vai matar um no stealth, mas você não vai abaixadinho, porque eles vão te ver, então vai correndo para cima de um, que vai dar tempo de você dar um golpe crítico nele e matar no stealth. E o segundo, você mata ele usando o machado, que eu recomendo, que é o que você vai conseguir quebrar aquele chapéu dele. Se você for na espada, você vai sofrer. Então, faça isso e volte ali para o ídolo. E feito isso, você fez a quest do rato. Mas, aqui você pode repetir esse processo de matar esses três bichinhos várias vezes, porque eles dão uma boa XP e te dão uma boa quantidade de ouro, cara. Então, você pode farmar um ouro aqui inicial e ganhar algumas barras de experiência aí para upar os seus golpes, que eu recomendo bastante. Mas, voltando lá para o Tengo, né, para o tiozão Usoppi, ele vai te dar uma árvore de habilidades novas. E tem algumas habilidades interessantes que nós vamos aumentar aqui, ok? Eu recomendo duas principais dessa árvore de habilidade, que são bem interessantes, na minha opinião. Que é, primeiro, o Carpa Ascendente, e a outra que é o Carpa Descendente. Elas não custam muito caro, não. A primeira, ela aumenta o dano causado à postura, quando você repele um ataque. Lembra que eu falei que quando você levanta a espada em cima do ataque do cara, você não toma dano na postura. Na verdade, o inimigo toma dano na postura. Isso vai fazer ele tomar mais dano ainda na postura. Então, você vai conseguir encher a barra de postura do inimigo mais rápido. É bem essencial isso aqui. E a de baixo é quando você repele um ataque. Quando você for atacar ele depois de repelir esse ataque, você vai dar mais dano na postura dele. Então, esses dois ataques meio que completam um ou outro. E eu recomendo, Carpa Ascendente e Descendente. São os principais aqui desta árvore. Depois você pode dar uma olhadinha nos outros, mas esses dois aqui são os essenciais para você upar logo. Farma logo lá nos bichinhos pequenininhos. E upa isso aqui que vai ser bem essencial para ti. Ah, em questão aí dessa habilidade de postura, deixa eu dar uma dica. se você sofre muito para poder defender em cima da hora do ataque do inimigo. Fica apertando o L1 rápido, que o seu boneco vai ficar levantando a espada assim, com um cara muito louco. E isso daí tem mais chances de você conseguir acertar o parry e dar dano na postura do inimigo. Eu faço isso com alguns chefes que atacam rápidos, inclusive. E é muito bom, porque você vai ter que ir no momento certinho e dar o parry. Você acaba errando às vezes. Então, isso aqui é uma técnica que talvez alguém já tenha pegado a manha. Mas, recomendo, fica apertando o R1 que o seu boneco vai ficar levantando e subindo a espada ali. E você vai conseguir acertar os parrys da dano na postura do inimigo mais fácil, ok? Lá no Tango mesmo, tem mais uma coisinha que você vai querer fazer. É subir ali as escadas. E se você for um pouquinho para o canto ali do segundo andar da casinha, você vai poder usar o seu gancho. Usando o seu gancho, você vai subir nos pedaços de madeira. Você pode pular e apertar quadrado para se pendurar. E subir no segundo e apertar quadrado novamente. E, se você fizer isso, você vai achar um baú lá em cima. Que contém uma conta de oração. Que vai ser para você upar a sua vida aí e sua postura. Então, pega isso daí, que é bom. E depois vai ficar inacessível para você lá para o final do jogo. Então, você vai ter que matar o último chefe para voltar aqui novamente, dependendo de onde você estiver. Então, já pega isso logo aí, que é importante. Ok, farmou nos anõezinhos. Upou essas duas habilidades aí. Pegou as contas de oração. Você já está ficando melhor. Já está melhorando para você a tortura desse game. Então, agora vamos seguir em frente. Aqui a gente vai ter um mini boss. Bem desgramadinho, por sinal. Que é o touro. Porque ele não para quieto. Dicas aqui. Eu passei por ele sem usar. Mas, é mais fácil você passar usando os fogos. Lembra os fogos de artifício que a gente pegou e usou no guiobo? Então. Esse bicho aí, quando ele começar, você vê que está vindo para cima de você. Usa os fogos ali, que ele vai parar. Por um tempo, você consegue dar alguns ataques. Inclusive, os fogos ajudam um pouco a ele não ficar zanzando muito. Porque ele fica correndo de um lado para o outro. Ele vai ficar mais em cima de você, que é o importante. Então, sempre ali, depois que você usar o fogo, você dá uns três ataques. Quatro. E já se prepara para defender, ok? Porque ele vai querer ficar balançando a cabeça ali. Você tenta repetir o processo. Não use sempre o fogo de artifício, que não vai funcionar direto. Tem tipo um delayzinho para você conseguir usar isso aqui. E você matando esse touro aí, usando os fogos, você vai conseguir mais uma conta de oração para você. E assim, você vai ter acesso ali ao início do castelo, a China. E aqui temos várias coisinhas interessantes que a gente pode fazer. Vai ter ali o ídolo para você sentar depois do touro. Vai ter uma velhinha na ponte. Ela vai estar olhando para um lado ali da ponte. E você vai para aquele lugar ali mesmo. Aquele lugar ali, você vai encontrar uma área que tem um vendedor. Você segue esse caminho todo que eu fiz aí. Se você quiser ignorar os inimigos, você pode fazer isso. Que você vai encontrar bem lá para o final mesmo. Você vai chegar em uma parte mais escura. Virando a esquerda ali, você vai encontrar um vendedor. Esse vendedor aí, vende mais uma conta de oração. Então, faz um pouquinho de dinheiro. Compre mais uma conta de oração aqui. E agora nós temos o que? Três contas de oração. A gente pegou lá em cima. Matamos o touro. E pegamos aqui agora. Mais uma a gente upa. Para você upar, logo ali voltando na ponte. Onde você tinha o ídolo. Vai ter um samurai lá no final. Esse samurai para você matar, não é muito difícil não. Você vai pegar pelo caminho da direita. Ali pelos telhados mesmo. Ou pela esquerda. O importante é você pegar o high ground. Ficar por cima. E conseguir pular em cima desse samurai aí. Dando um golpe crítico nele. Assim você já vai tirar uma vida dele. Aí você vai batendo nos inimigos que estão ao redor. Principalmente os que atacam a distância. Vai eliminando, comendo pela beirada. Ignorando o samurai. E depois você luta com o samurai para matá-lo. E aí, padrão né. Você vai defendendo e matando ele. Desviando dos golpes mais fortes dele. Agora você tem quatro contas de rodação. Então você pode upar a sua vida. Beleza. Agora a gente vai subir o castelo a China. Você vai enfrentar alguns inimiguinhos chatos. Mas você vai ter que subir o castelo ali pelos telhados. Até que vai chegar um local que você vai entrar. O único caminho que você consegue entrar pelo castelo agora. Que é a anticâmara. E aqui na anticâmara tem mais um local de farm. Se você for ali por trás. Você vai encontrar um samurai azul. Você mata ele no stealth. E depois você quebra as paredes ali de papelão. Isso vai facilitar mais. Então você vai no ídolo. Senta, repousa. Vai carregar. Vai lá andando mesmo. Você nem precisa ficar abaixado. Vai lá e mata o samurai. Aí você vai ganhar XP e gold. E repita este processo aí. Que já é outro metodozinho de farm para você. Inclusive esse método de farm vai até o final. Devido aos acontecimentos ali do jogo. Este local aí vai te dando XP. Conforme você mata esse inimigo aí. Então a XP vai aumentar depois. Então esse local é um dos principais locais que eu farm até hoje. E ali mesmo na anticâmara agora. A gente vai seguir ali o caminho reto. Vai ter o item escondido. Vocês vão ver esse caminho todo aí que eu estou fazendo. Vocês ignoram os samurais mesmo. Está nem aí para esses samurais. E lá no final onde tem meio que dois samurais. Vai ter uma espécie de um quadro. Que tu pode encostar lá. E entrar na área secreta ali. Então vai ter uma areazinha secreta ali. Que vai ter um item para você pegar uma conta de oração. Muito bom também. E inclusive se você voltar ali novamente na anticâmara. Você vai ter um quadrado ali que você pode cair lá embaixo. Caindo lá embaixo você consegue se pendurar numa madeirinha que tem no telhado. E você vai ver alguns inimigos lá. Mata o inimigo ali mais forte. E elimina os outros dois na porrada mesmo. E ali você vai achar a Sabimaru. Que é mais um item de prótese ali para você anexar a seu braço. Inclusive você pode abrir os portões ali. Que abrem alguns atalhos inclusive. Para onde você lutou com o samurai ali. Onde tinha um portão com um baú. E essa porta estava fechada. Agora você abre o atalho para lá. Ok. Voltando e explorando o castelo. Explore bastante. Você vai chegar no dojo. E no dojo tem um cara que é um pesadelo de alguns iniciantes. Mas na real ele é bem fácil cara. Ele não é muito difícil. O problema desse samurai aí. É que ele dá uns ataques que é muito rápido. Então você tem que tentar ter um pouco de reflexo. E o segredo é basicamente quando piscar ali a katana dele. Você fica apertando o L1 várias vezes. Ou o LB no Xbox. Ou o botão acho que direito no mouse. Várias vezes que você vai dar vários perros consecutivos nele. E vai tipo dar muito dano na postura dele. Então você vai ter que só pegar o time. Você vai morrer várias vezes? Vai. Mas em uma hora você vai pegar o time disso. E você vai conseguir matar ele bem tranquilo cara. Depois fica bem fácil. Se bobear às vezes você nem toma dano depois que você pega o time. Então esse é o jeito de matar. E é essencial você matar ele. Primeiro porque é um mini boss. Então vai dropar um item para você aumentar a vida. E segundo que ele vai abrir a janelinha ali. Essa janelinha vai dar acesso ao chefe desta área aqui. Que por sinal é um chefe. Complicado. Então antes da gente matar o chefe. Pelo telhado mesmo. Você vai olhando para baixo. Você vai ver um lago. Uma ponte. Então você cai mais ou menos ali. Um pouco para a direita da ponte. Onde tem um inimigo ali com uma lança. E bem ali na frente dele. Vai ter também um ídolo. Para você poder descansar. Aqui vai ter alguns inimigos. Eu recomendo você explorar esta área aqui. Dar uma explorada boa. Inclusive você pode farmar nesse cara da lança aí. Você vai. Senta na fogueira. Mata esse cara da lança. Vai andando mesmo. Correndo. Antes que ele te veja. E aí vai ter um inimigo do lado dele. Que você vai matar na mão. E depois ali na ponte. Vai ter mais dois. Mata o samurai mais forte. E aí você mata outro samurai. É um metodozinho de farm também de gold. Que pode vir a calhar. Vê qual é o melhor para você. E ali logo naquela fogueira também ali do túmulo. Que você acabou de desbloquear. Para a esquerda. Você vai ver uma casa lá embaixo. Com o telhado quebrado. Então você vai ter que cair ali. Ali você vai encontrar um vendedor. O black hat. O chapéu negro. Sei lá como chama-se. Anãozito. Que vai vender mais uma prótese para você. Quando você tiver dinheiro. Ou tiver farmado. Você já sabe. Compra aqui. Porque depois de um tempo ele some daqui também. Então recomendo. É um guarda-chuva. Uma espécie de guarda-chuva. Tem uma área do jogo que ele é até útil. Agora temos duas opções. A gente pode matar o posse dessa área aqui lá em cima. Que inclusive vai dar continuidade do jogo. Ou se você quiser. Você pode ir para a Lady Butterfly. A Lady Butterfly é um chefe opcional. Então você pode deixar para matá-la mais para frente. Se você achar que você está apanhando muito. Mas eu pessoalmente acho que você vai apanhar. Mais do chefe do castelo. Do que da Lady Butterfly. Então se você quiser. Vai matar a Lady Butterfly primeiro. Você vai fazer o caminho lá. Continua o caminho de Hirata. Que a gente não continuou. No último vídeo. Você vai encontrar um mini-boss odioso. Você pode pedir ajuda para um carinha lá. Que ele vai te ajudar. Enquanto o cara tenta distrair o odioso. Você vai matando os inimigos que estão ao redor dele. E depois você vai enfrentar o odioso. Porque aquele NPC que te ajuda. Ele morre muito rápido. É bem inútil na real. Mas ele te ajuda a distrair pelo menos. Para matar o odioso. Eu recomendo você. Ficar rodeando ele pela direita. Dando ataques nele pelas costas. Isso daí vai dar dano a vitalidade dele. E se você não sabe mais ou menos como funciona isso. O fundo da barra de postura vai ficando amarelo. Depois ele fica vermelho. Isso significa que quando o dano de vitalidade está alto. A postura diminui menos. A postura dele vai demorar mais a diminuir. Assim você vai conseguir derrotá-lo. Ela aumentando a postura. Então essa é a melhor forma de matar o odioso. Algumas vezes ele para ali para beber o suquinho dele. Suquita. Você vai e aproveita para dar uns danos nele. Que é interessante. Ali um pouquinho depois de você matar o odioso. Antes da Lady Butterfly. Tem um quadro. Também com uma parede oculta. Você pode encostar lá. Entra lá. Que vai ter um item ali para você pegar. Uma conta de oração. Bem útil. E aí você vai lutar com a Lady Butterfly. A Lady Butterfly. Ela não é tão difícil. Ela é sofrível um pouco. Ainda mais se você for lutar com ela bem no início. Muita gente sofreu por causa disso. Mas ela é basicamente decoré. Você vai ter que decorar os golpes. E ter sempre uma shuriken com você. Porque quando ela sobe nos fios ali. Ou para usar aquele ataque do Kanji. Ou quando ela vai passar. Na hora que ela pular de um fio para o outro. Tu joga uma katana que ela vai cair dos fios. Aí você vai para cima. E tenta dar uns golpes na vitalidade dela. Que a postura dela vai cair mais rápido. Na segunda fase. Você pode usar um itemzinho. Que dispersa as ilusões dela. Porém esse item é meio que limitado. Então você pode tentar bater nela. E bater nas ilusões ao mesmo tempo. Porque as ilusões dão um pouquinho de dano. Mas elas morrem com um hit em compensação. E na segunda fase também não tem grandes diferenças da primeira. Com exceção dessas ilusões desgramadas aí. Então repita o processo. Até você pegar a manha de matar. E uma hora você vai matar essa veinha do capiroto. E matando ela. Ela vai te dar também. Além de você poder aumentar o seu ataque. Ela vai te dar uma memória. Você vai ganhar um item. Que mais para frente você pode aumentar o número de ressurreições. Lembrando que isso não significa que você vai ressuscitar três vezes. Isso significa que quando você morrer, ressuscitar e matar o inimigo novamente. E aquela barra de ressurreição voltar. Para você poder ressuscitar. Você vai ter mais uma. Então você não fica limitado ali. Às vezes a não ter ressurreições. Se você morrer de novo. E agora você pode ir matar o Genichiro. Se você quiser vai lá para cima e mata o Genichiro. Basicamente você vai ter que também decorar bastante os movimentos dele. E ser um pouco agressivo. Porque ele ataca ali bastante com o arco. Então você tem que tentar evitar o máximo de dar espaço para ele. Porque esse arco dele é bem chato. Então sempre tenta avançar e ficar em cima desse desgramado. Seja agressivo mesmo. E defender os momentos certos. Você vai ter que pegar ali um pouquinho da prática. Mas o melhor momento que você dá dano nele aí. Para evitar a postura dele cair. É o momento em que ele vai de cima para baixo te atacar. Você vai esquivar. Bater nele uma vez. E se subir o Kanji você já pula. Se não subir o Kanji você continua batendo nele. Porque as vezes ele cai e dá uma rodada assim embaixo. Que você não consegue defender. E na última fase também. Você vai ter que pegar um pouquinho da manha. Mas eu acho que essa última fase dele é um pouco mais fácil. Mas basicamente você vai ter que tentar dar dano na vitalidade dele. E defender os golpes quando possível. E aí sim. Você matou o chefe. Meio que vai dar o início ao fim do começo. Então agora já não está mais tanto assim. No começo a gente já está indo para a metade do game. A gente vai para as próximas partes. E aqui a gente vai liberar coisas novas sobre a história. Descobrir mais um pouco. E explorar áreas novas. Então é aqui onde agora o bicho começa a pegar mais. Onde você vai realmente ver para que você veio para o Sekiro. E como é o delicioso sofrimento desse mundo Shinobi. Muito bom e divertido. Eu acho que está bom né. Nossa parte inicial aqui. Nossa parte 2. Não deve ter parte 3 talvez. Mas quem sabe. Vamos ver. Por isso esse vídeo deixa o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Muito obrigado você que assistiu até o final aqui. É nóis. Até o próximo vídeo. E fui.